Fala galera, hoje vamos falar do Messi, que saber o que Messi falou sobre o Guardiola, deixa o like e inscreva-se no canal. Lionel Messi é um dos melhores jogadores de futebol, não só de sua geração, se não da história do esporte. Porém, aos 25 anos, o atleta já vivenciou vários momentos em sua carreira e foi questionado sobre a importância de Pepe Guardiola no futebol e também em sua vida. Veja a resposta inusitada. Messi foi treinado por Pepe Guardiola por alguns anos de muito sucesso no Barcelona. Foi a prosperidade da lareira tiqui que fez do clube Colé uma sensação da era do futebol e trouxe esse estilo para a seleção espanhola, que se tornou campeã mundial nesse estilo. Em entrevista a Movistar, Messi foi questionado sobre sua opinião sobre Pepe Guardiola e mais especificamente, se ele é ou não o melhor treinador de sua carreira. A resposta foi simples, mas curiosa, ele disse. Ele causou muitos danos ao futebol. Parecia tão simples que todos queriam copiá-lo. Então conheci muito Guardiola. E você vê o que fizemos. Sobre o ex-técnico, Messi olhou mais de perto como funcionava a parte estratégica e se ele é de fato o melhor técnico que já teve. Sem dúvida, sem dúvida. Guardiola tem algo especial, principalmente na forma como vê o jogo, como ele se prepara e se comunica com a equipe, como ele passa instruções. Messi foi uma das partes táticas mais importantes do técnico espanhol no Barcelona e eles trabalharam. Juntos desde 2008. A 2012. Conquistaram um total de 14 títulos durante a temporada. Foram três campeonatos espanhóis, três supertaças de Espanha, dois taças do Rei, duas ligas dos campeões, dois supertaças europeias e dois mundiais de clubes. O que vocês acharam do Messi fala isso do Guardiola? Deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima!